o botumbacha salve a força dos nossos ancestrais aqui quem vos fala é marcius malik sacerdote de kimbanda bom vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto de kimbanda hoje vamos falar mais um pouquinho sobre algumas coisas dentro da incorporação tirar algumas dúvidas surgiu uma dúvida no caso me perguntaram sobre a questão quando a o médio está incorporado isso principalmente no fato da incorporação consciente e semi consciente quando o médio está incorporado eo consulente chega ali e faz uma pergunta a entidade que está em terra seja em chuva como gira e no caso médio parece que está escutando como se fosse a sua entidade falando com você para você responder mas isso é não seria assim não seria sua entidade no caso que estaria te falando com você para você responder porque você está incorporado no caso você está no transe mediúnico ali você está somente assistindo e não é assim que funciona o que está acontecendo ali seria alguns trabalhadores da entidade que está em terra do show da pombo gira que esteja ali falando contando sobre o que o consulente perguntou e a entidade é que vai você vai responder através de você você está apenas assistindo você acha que você está escutando a sua entidade mas no caso você está assistindo e quem está falando que a sua entidade é um outro outro espírito que seria um e um trabalhador que trabalha para o seu eixo ou para a sua pombo gira eu sei que isso é um pouco confuso um pouco complicado de se entender mas é isso que acontece você está ali incorporado é aí você está vendo ouvindo tudo ao seu redor né você está ali assistindo de camarote e você acha que é a entidade que está falando com você que você está escutando a entidade falando com você mas não é isso é a sua entidade que está consultando no caso a consultando no caso a consulta trabalha para ela entendeu no caso o consulente está perguntando algo você está incorporado né o seu eixo está em terra ali o que trabalha com você está em terra o consulente vem faz uma pergunta pergunta e os alguns que trabalha é o seu eixo é que está contando é isso aquilo é sobre a pergunta que o consulente é está consultando ali no momento aí o eixo que trabalha com você vai responder através do que o consulente através do que os alguns dos trabalhadores dele está falando para ele entendeu aí ele vai responder ao consulente é isso é um fator importante eu vou até contar aqui um segredo né isso principalmente para quem já trabalha com o eixo para quem já trabalha aí com o seu eixo com o gira quando você trabalha ali e faz a limpeza espiritual nos consulentes quanto mais quanto mais limpeza você fizer com o seu eixo mais trabalhadores ele vai ter tá entendendo o segredo quanto mais limpeza você fizer com o seu eixo mais trabalhadores ele vai ter porque aquele algum ou aqueles que ele vai trabalhar para ele alguns possa ser que seja encaminhado para outro destino não sei mas a maioria pelo que eu sei e isso é um dos fundamento em presta atenção quanto mais o seu eixo limpar mais trabalhadores ele vai ter entendeu é espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais eu excited por nos comentários isso é um software imigínio